Ouça rapaz, vai ter que me ouvir Eu te garanto que aqui não é o céu Mas não é o inferno, é um lugar entre os dois Você vai entender o que quero dizer E verá o que vou te mostrar Vem se assim é passageiro Não deixe que se torne tudo rotineiro Atenção com o seu paradeiro Eu já não sei se foi algo que fez Você deve saber, mas guarde só pra você Vai ter que ter calma, com calma E ter que esperar, você vai ficar Só não vai deixar se levar E você já morreu, já era Não vai voltar Não tem como mudar Não vai perder tempo Não, não, não Isso não está acontecendo comigo Eu não posso estar morto Você parece bem morto pra mim Eu sou muito novo pra morrer Isso é o que todos dizem Eu não estou pronto Eu não estou pronto pra isso E quem é que está pronto pra isso, rapaz? Ei! Ei! Será que você poderia me ajudar, por favor? Ei! Eles não podem te ouvir Eles nunca vão te ouvir Pode gritar o dia inteiro Eles não escutam Eles não ouvem uma palavra Seria um milagre Eu sei bem o que disse tudo Mas pra você está tudo confuso Pode gritar, mas já está escuro Você tem que me ouvir, não vai nada fazer Mas já que morreu, tem algo que eu vou dizer Sim, acabou, eu sei que é difícil Mas tem que aceitar Queria mostrar e poder te explicar Mas já passou Queria ajudar Não dá Já foi, já foi Vai ter que aceitar Vai perder tempo Mais rápido, estamos quase perdendo ela Eu acho que vem outro por aí Não, eu já vi isso antes Ela vai se salvar Ih, não Essa daí está indo embora Eu tenho certeza Você quer apostar? Ei Está apostada O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Quem são esses? Eles são espíritos Assim como você Como nós Que estão aqui presos Só Esperando Podemos chamar? Sim Hora do óbito Uma e vinte e oito Olá, o que eu falei? Já foi, meu bem Já foi Na mosca, mulher de sorte É Mas poderiam ter sido outros Nunca se sabe Não, não mentir Milagres acontecem sim Não foi Não, não mentir Eu lembro Não, não mentir Se você vai se jogar imperme Então, eu não mentir Não, não mentir Já foi De Fifar Ou O glow de dor Não é Alguns Não tem que partir, não, não Vai ter que esperar, vai ter que entender E aceitar Não vai conhecer, não sabe Valgar, não deixare Não deixare E sim, e sim, e sim E sim, e sim, e sim, e sim E sim, e sim, e sim E cadê? E cadê? E cadê? E cadê?